Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vinícius e nesse vídeo eu estou cumprindo para vocês uma promessa que eu fiz alguns meses atrás que é uma peça custom do Darkside. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar em cima mostrando a figura que eu comprei na Aliexpress já com a intenção de fazer esse custom porque eu consegui uma promoção muito boa. Eu não sou nenhum profissional de customização, estou entrando nesse mundo há pouco tempo. Então muita coisa que eu faço aí é bastante amador. Não esquece de deixar teu like cara, deixa teu like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa um comentário e acompanha o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Bora lá! E começando aqui já o custom desse Darkside que eu prometi há décadas aqui no canal. Quer dizer, meses né? Enfim, já tirei bastante peça dele, consegui tirar tudo basicamente só desencaixando. Tá muito bem colado, ele é encaixado ali na frente e aqui nas costas, mas o restante eu consegui tirar só puxando. Aqui eu desencaixei o pé, vocês estão vendo aí, é só um bilotinho que vai aqui dentro desse buraco. Desencaixei o pé, a caneleira é solta. Agora, essa parte aqui do saiote dele, eu já vi que ela é colada ali dentro, infelizmente não vai dar ver porque tá escuro. Eu vou tentar descolar, senão eu vou ter que cortar com estilete. E essa parte aqui, eu já vi que eu vou ter que raspar também com estilete, essa parte da coxa. Vocês estão vendo aqui esse buraquinho, ó? Aqui é o encaixe da coxa. Ele vai aqui nesse pininho e é muito fácil de tirar, galera. Recomendo, né, se você tiver com dificuldade, esquentar na água quente, mergulhar, deixar um tempinho lá que aí vai amolecer o plástico. Eu vou tentar tirar aqui pra vocês verem. Pronto, galera, saiu um lado. E essa cuequinha aqui, galera, é bem no estilo daqui o Dark Side Use. Eu acredito que vai dar pra reaproveitar bem essa parte aqui do boneco. Galera, eu já separei aqui mais ou menos o que é que eu vou usar da peça. O que eu não vou usar já tá aqui, tá? Alguns acessórios aí da armadura dele. Eu vou guardar isso aqui, quem sabe sirva, né, pra um custo no futuro. Já arranquei aquelas partes que tinha aí na coxa dele da armadura, já dei uma lixadinha. Mas no momento eu tô achando que eu vou ter que dar uma esculpida aqui com durepox na musculatura, principalmente nessa parte de fora da coxa. Ela tá muito seca. Aqui tá os braços dele, também são os braceletes. Vou ter que esculpir aqui também, ó, o buraco onde era a armadura. Ficou uma brechona do encaixe. Essa parte da canela também, olha só como fica fininho aí, pelo fato de eu ter tirado a caneleira, né, da armadura dele. O Dark Side tem uma bota grande, então talvez dê pra preencher isso aqui com algum outro material. A cabeça dele eu acredito que vai ser o lugar onde eu vou mexer menos, porque a escultura é muito boa. Próxima etapa do custom vai ser eliminando essas rebarbas e esculpindo basicamente musculatura. Vou tentar deixar completamente liso, igual essa parte aqui da cueca, bem uniforme. Galera, aqui eu já desmontei basicamente tudo. Botei ele na água quente. Tirei essa parte aqui da cintura. Foi bem fácil. É um encaixe que não é muito duro. Desencaixei os ombros dele também. Como vocês estão vendo aí, é um encaixe muito, muito simples. Essa articulação aqui de dentro, eu acho que não vou tirar. Essa parte aqui de preto, galera, é onde eu não vou poder mexer. Eu não vou poder modificar, só se for pra tirar, mas colocar eu não posso colocar nada. Já é o limite do tórax dele aqui, como vocês estão vendo. Tanto aqui em cima como aqui embaixo. São as partes que pegam quando a gente abre e fecha o braço dele. E agora eu vou começar a fazer algumas esculturas com epóxi. Essa parte do peito dele aqui, funda, está me incomodando muito. E eu acho que isso está atrapalhando até eu pensar a estética do Custom. Porque ele está com esse peito fundo. Eu acho isso extremamente estranho. Já estou aqui com as referências do Dark Side que eu peguei. Que é a representação que eu mais gosto do personagem. Conforme eu for fazendo, eu vou registrando cada etapa, beleza? Bora lá. Pessoal, como vocês podem ver, eu já consegui esculpir bastante coisa aqui. Com uma sepox, né? Tampei aqui esse buraco que tinha no abdômen dele. Fiz algumas modificações aqui no peitoral. Lixei bastante coisa. Adicionei uma musculatura a mais aqui no ombro dele. Como vocês podem ver, dos dois lados. Aqui era muito fundo também. Eu dei uma diminuída. Aqui, como vocês podem ver, eu colei um bocado de rebarba de plástico que eu cortei. Da própria figura. Esses pedacinhos de borracha. Para tapar aquele buracão que o Dark Side tinha na coluna. Eu achei aquele muito estranho. E como o meu Dark Side, a referência, usa roupinha, né? Então não ia ter nada a ver com o meu modelo. Depois eu vou passar a dura epóxia aqui em cima. Cortar as rebarbas também que ficarem. E lixar. E desculpem aí pelo barulho, pessoal. Porque aqui na minha casa tá em reforma. Pessoal, eu tava aqui, né? Esculpindo mais do que seria a musculatura do nosso Action Figure. E aí eu notei que esse Dark Side, mesmo a gente dando uma preenchida, ele fica um negócio muito magrelão, né? Estirado. Eu ainda acho as costas dele um negócio muito estreito. Então eu imprimi aqui uma referência de anatomia heroica. E eu vou ver o que é que eu consigo melhorar aqui nesse boneco. Tanto nessa musculatura das costas, que não tá me agradando. Quanto aqui de volume nos braços também. Eu tô pensando em dar mais um pouco de volume aqui no bíceps e no tríceps dele. Pra ficar um Dark Side mais parrudo, né? Aqui no antebraço dele também eu vou colocar uma musculatura a mais. Pra ficar um Dark Side mais parrudo, né? 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 Pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu tô dando uma esculpida na musculatura da coxa, né? Enrolei tudo com um Sparadrapo aqui, ó. Pra dar volume e gastar menos material do Durepox. E aí, vou passar o Durepox por cima e esculpir uma panturrilha. Agora uma notícia bem triste. Eu tinha esculpido toda essa musculatura nessa perna. A panturrilha aqui. Esse antebraço. Esse outro antebraço. Essa região aqui que fica perto do pescoço. Também aqui o que seria o limite, né? Da roupinha do Dark Side. Só que o que aconteceu, eu fiz isso ontem e eu peguei agora pra trabalhar novamente. E o Durepox não endureceu. Como vocês estão vendo, ó. Tá muito mole. Não sei o que aconteceu. Acredito que possa estar vencida, né? A massa. E aí, Durepox vencido não endurece, galera. Vi algumas dicas na internet, tutorial, mas nenhum serviu. Nem secador de cabelo, nem micro-ondas. Então, nem tudo que a gente vê aí na internet consegue salvar a gente. E o resultado disso aqui é que foi mais de uma hora, uma hora e meia de trabalho perdido. Que eu passei esculpindo e não vai se aproveitar. Vou ter que arrancar e fazer tudo de novo. Uma nítida diferença de cores. Esse de cá é o Durepox que tá vencido, que não secou, ó. Desde ontem tá aqui, hein? E esse daqui já é o Durepox que eu apliquei hoje, né? Um Durepox aí que supostamente está no prazo de validade. E a gente percebe uma nítida diferença na questão da cor, principalmente. Galera, eu tava de fato com a ideia de fazer uma caneleira aqui toda de Durepox. Eu tive a ideia de usar a caneleira que já vem com Darkside, né? Eu fiz um teste aqui. Coloquei ela pra ver como é que ficava. E eu acho que o resultado vai ser muito melhor do que se eu simplesmente esculpir uma caneleira, tá? Então eu vou dar um jeito de fazer essa base toda de borracha. Vou esculpir por cima aqui com o Durepox. Questão da musculatura, já tá toda esculpida aqui, né? O região do tronco. Tem aqui uma luvinha que já tá quase pronta. Essa outra aqui eu ainda vou colocar mais alguns detalhes. Falta só essa questão da bota que eu tô decidindo ainda como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ser isso aqui mesmo, beleza? Eu acabei de montar a figura pra ver como é que ela tinha ficado depois de eu fazer todas as modificações que eu achava que fossem as necessárias. Mas mesmo assim eu não tava gostando de como a figura tava ficando. Acredito que o que tá deixando o boneco estranho é essa parte do tronco dele que é muito longa. E ela não compactua com as outras representações mais clássicas, né? Que eu tô usando aqui como referência do Dark Side. E aí eu optei por modificar essa parte aqui da cintura. Eu vou tanto enlarguir-se ela como diminuir. E o que eu acabei de fazer aqui foi arrancar essa parte aqui. Vai aqui em cima no boneco, beleza? Esse buraquinho encaixa aqui pra articular. E esse outro é o que vai encaixar aqui na cintura pra articular também. Então, essa parte aqui é como se fosse uma tampa, tá? São duas peças separadas. Arranquei a cola aí com estilete. Dois mil anos depois. Pessoal, mais uma etapa concluída. Acredito que eu consegui terminar tudo o que seria de escultura aqui no boneco. Tem muita coisa diferente desde a última vez que eu registrei. Desculpe, uma musculatura, né? Principalmente nessa região do abdômen. Aqui nas costas também. Muito durepox, tá? Isso aqui, pessoal, era uma parte do tronco dele. Que eu optei por arrancar. Tá? Isso aqui ficava nessa parte de baixo. Mais precisamente aqui dentro. E eu cortei. Remendei com cola super bonder. Dei uma soldada aí, né? Entre aspas. Com ferro quente. Esculpi de novo por cima com mais durepox, tá? E ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Essa região aqui do abdômen dele era muito grande. O que tava dando uma estética muito feia pra o personagem. Aqui na parte inferior. As pernas dele já com essa bota muito característica, né? Do Dark Side. Uma botona de cano longo. Foi reesculpida em cima da bota original do boneco. Nas coxas dele, como vocês podem ver, tem muita escultura com durepox também. Na cabeça dele, a única modificação que eu fiz foi nessa parte de trás. Eu fastei mais essa parte do elmo aqui, ó. Que era bem aqui atrás. Eu fastei pra frente. E preenchi o buraco que ficou aqui atrás. Esculpi muita coisa nos braços dele também, ó. Uma luva aí, como vocês podem ver. Esculpi aqui uma parte do bíceps, do ombro. Esculpi tríceps também. Aqui é o cinto dele. Não tá completo ainda. O durepox ainda tá mole. Eu colei um pedacinho de plástico, né? Vou colocar aqui por cima. Eu acho que vai ser o último acessório a ser colado. Vai ser isso aqui. Inclusive, depois de pintar, eu vou já entrar pra parte de pintura. Pessoal, já tô voltando aqui com muita novidade e atualização. Essa customização do Dark Side. Toda a figura já foi passada o primer. Nem parece que o boneco tava todo remendado antes. Essa parte superior do tronco dele, galera. Eu testei aí uma tinta nova que eu comprei. Eu não tinha azul. Tava sem azul. E aí que eu fui lá na loja e encontrei essa acrílica brilhante. Azul turquesa. Tá servindo muito bem, galera. Pra pintar essa parte do uniforme dele. Porque o uniforme, né? Pode ser uma cor mais brilhante. Não daria certo pra pele dele. Mas se tratando do uniforme, tá ficando um resultado bem legal. Eu tô gostando. Tô até surpreso. Eu não esperava um resultado tão bom. Nunca tinha usado essa tinta acrílica brilhante. Mais alguns passos da pintura. Eu já dei duas demãos de tinta aqui nessa parte do tronco. Mas eu acredito que vai ser necessário pelo menos mais uma. Porque a tinta não tá toda uniforme em todas as partes. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. E aí 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 Pessoal, isso aqui é um pequeno place que eu vou fazer pro Darkside Eu peguei aí na internet alguns modelos, né? Barra representações da caixa materna Vou pregar esse negocinho aqui, tá? Fazer um buraco aí com ferro quente, enfiar esse negocinho dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E este aqui é o resultado final da customização É um boneco grande, né? Na escala 7 polegadas da linha McFarlane Toys Além do boneco, eu fiz também essa capinha aqui pra ele Costurada Não tenho muita experiência com costura Não ficou um trabalho excelente Mas deu pra quebrar um galho, tá? Fiz alguns detalhes assim De caimento Fiz também esse acessóriozinho aqui que ele tá segurando Tá? Uma caixa materna Muito presente nas histórias do quarto mundo É um acessório bem poderoso Eu acredito que é Uma excelente adição aí pra minha coleção De DC Multiverse Porque os Darksides que a gente tem geralmente São bem caros E eu acho que tá uma peça bem justa Pra minha humilde coleção Então é isso, galera Se você acompanha o vídeo até aqui Eu agradeço bastante Deixa teu like aí Deixa um comentário O que vocês acharam dessa peça Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Valeu, falou Até o próximo vídeo